Queridos amigos e irmãos, no programa de hoje vou apresentar alguns comprimidos espirituais que podem ser lembrados durante o dia. Comprimidos que tem como finalidade crescer na comunhão com Jesus. Para alimentar a caminhada dos que aceitam ser iniciados na vida cristã e ajudar a crescer no seguimento de Jesus, todos aqueles que já o encontraram e procuram viver seu seguimento na fidelidade, vou oferecendo estas sínteses espirituais, estas reflexões concentradas, que a partir da contemplação de Jesus e de suas atitudes, orientam e iluminam a caminhada de todo discípulo. Devemos tomá-los e digeri-los como se fossem comprimidos, Não todos de uma vez, mas um por dia, para ajudar-nos a crescer na identificação, na configuração, na assimilação e na comunhão com Jesus. Como Jesus, o discípulo cultiva em si os desejos de Deus, tem sede de fraternidade e de liberdade. Como Jesus, o discípulo, cumpre a vontade do Pai, se faz servo, humilde e solidário, despojado de tudo, até o dom de si mesmo. Como Jesus, o discípulo, cumpre a força no amor de Deus, que é fraqueza extrema. Como Jesus, o discípulo, batizado no mesmo batismo, recebe o mesmo Espírito de Filho que o faz irmão de todos. Como Jesus, o discípulo é tentado, Mas, libertado por Jesus do Espírito do mal, cria coragem e vontade para mudar de vida, confiando no Espírito, resiste e vence o mal. Descobre a si mesmo como filho e recupera a plenitude da vida. Livre para o bem, se torna capaz de amar, assim como é amado. Como Jesus escuta o Pai, assim, o discípulo abre seus ouvidos para escutar a Ele, palavra do Pai. Abre seus olhos para vê-lo. Coloca seus pés para segui-lo. Estende suas mãos para tocá-lo. oferece seu coração para amá-lo. Alcançado por seu olhar de amor e por sua palavra de verdade, cativado, seduzido e conquistado por Ele, deixa tudo, vai atrás dEle, segue-o para permanecer com Ele para sempre. Entra no círculo dos seus ouvintes. Torna-se filho como Ele, irmão e irmã dEle e participa misteriosamente da mesma maternidade de Maria que o gerou no mundo. Como Jesus, assim o discípulo, olhando para Ele que reza, aprende dEle e experimenta que a oração é vida de comunhão com o Pai. ponto de chegada de sua jornada, a força para não cair em tentação, mola inexaurível de sua missão naos irmãos. Como Jesus, o médico que veio trazer a todos a misericórdia do Pai, amor gratuito, cuja grandeza não depende dos merecimentos, mas da necessidade, assim o discípulo, antes doente e paralítico, pela fé da igreja, tem consciência de ser perdoado e agraciado por Jesus, reconciliado com Deus, consigo mesmo e com os outros. Alegre e consciente de fazer parte da sua família, a igreja, que não exclui ninguém e onde os últimos e os afastados são os mais próximos, o discípulo pratica a misericórdia, amando a todos com o seu mesmo amor. Como Jesus vive em comunhão com o Pai, no Espírito, assim o discípulo não anda só, faz parte de uma comunidade, a igreja, cujo centro é Jesus. É membro de um povo onde cada um, resgatado da morte, vive na intimidade, na companhia e na amizade com Jesus e sente-se enviado aos irmãos para que todos o conheçam e o amem. Como Jesus, o esposo, que com seu sim eterno e fiel ao Pai, selou sua aliança de amor com a igreja, sua esposa, assim o discípulo, deixando para trás os ídolos, os falsos amores, úne-se ao seu Senhor, alegria e vinho novo do seu coração, amando acima de tudo e de todas as coisas. como Jesus se alimenta pela comunhão com o Pai, assim o discípulo no caminho da vida é alimentado pelo pão do céu, pela mesma vida de Deus. Como Jesus, grandeza de Deus, por nós se fez pequeno até a morte e a morte de cruz, tornando-se depois uma árvore grande onde cada um e todos encontram acolhida, assim o discípulo vence o mal do mundo, que é desejo de grandeza e de poder e torna-se fecundo, passando pela porta estreita, procurando viver o espírito de pequenez e de serviço. Como Jesus, semente que germina morrendo, luz que brilha nas trevas, força que vence com a calma, pequenez que se torna grande árvore, acima o discípulo escutando a sua palavra e confiando nela. Vence seu próprio medo, aceita caminhar sobre as águas, afundar com ele na esperança de ressuscitar com ele para a vida nova. Como Jesus, rejeitado pelos seus, revela-se nosso Salvador e Senhor na cruz, assim o discípulo e a igreja encontram salvação na fraqueza e na loucura da cruz. Como Jesus, enviado pelo Pai, faz-se missionário para salvar o mundo, assim o discípulo, chamado por Jesus à plena vida cristã e intimamente associado a ele, é enviado por ele na pobreza, simplicidade e humildade para anunciar a todos os irmãos o amor do Pai. Como Jesus convida a ir num lugar deserto para descansar com ele e refazer a experiência do êxodo, assim o discípulo acompanha-o no êxodo, fica com ele, entra em intimidade com ele, faz dele a única referência de sua vida, o centro do seu agir, do seu pensar e falar. Deixa-se alimentar pela sua palavra feita pão. Como Jesus, palavra e pão, plenitude de vida a nós prometida, compadecendo-se das multidões com fome, multiplica para elas o pão partindo e saciando-a todos, assim o discípulo descobre que o pouco que tem, passando pelas mãos do Senhor, torna-se na partilha abundância para todos. Como Jesus vencendo a tentação da posse que gera fome e morte, faz-se dom que gera saciedade e vida, assim o discípulo passa de uma existência morta, fechada no egoísmo, alimentada pela ambição de ter, mandar e aparecer para uma nova vida no amor, sob o sinal do dom e do serviço na humildade. Como Jesus, pão vivo, doa-se totalmente a nós no seu amor, assim o discípulo que permanece nele, continua sua vida de amor colocando-se a serviço dos irmãos, lavando-lhes os pés e amando-os como ele nos amou. Como Jesus, luz do mundo, que com sua morte entra nas nossas trevas, iluminando-as com a sua solidariedade divina, assim o discípulo aprende que é exatamente na sua noite escura, no morrer para a vida, que se torna a luz esplendorosa. Como Jesus, o Emmanuel, o Deus que veio para ficar conosco a fim de que nós possamos estar com ele, centro de gravidade do nosso coração, polo de todo o nosso desejo, lugar natural da nossa vida. Assim, o discípulo só alcança a sua fonte e atinge o seu fim permanecendo nele, criado por ele, através dele, em vista dele, só com ele subsiste e é o que é. Sem ele não é nada do que é. Como Jesus, o rico que se fez pobre no meio dos pobres, revelando-nos a predileção de Deus pelos últimos e pequenos, pelos excluídos e pelos sem história, por estes que ocupa no centro do mistério do reino de Deus, assim o discípulo se faz pobre, vive com os pobres e pelos pobres, pois acredita que eles são um lugar privilegiado para estar com Deus, o lugar onde o Senhor visita todo dia a sua igreja até a sua volta gloriosa. que Deus nos ajude a sermos cada vez mais como Jesus em tudo para vivermos nele, por ele e nos tornarmos ele mesmo na nossa vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.